Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar o telefone da TIM. Muita gente tá perguntando o telefone da TIM, então vamos lá. Telefone da TIM se você quer resolver alguma coisa do seu celular, 1056, ok? 1056. Telefone da TIM se você quer resolver alguma coisa da sua internet TIM, 10341, 10341. Se você é deficiente auditivo, o telefone é 0800-741-2580. Se resolveu seu problema, beleza, tudo bem. Se não resolveu, anote o protopolo e ligue de segunda a sexta para a Anatel 1331. Seu problema será resolvido rapidamente. E se gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha aí e se inscrever no canal se quiser receber mais dicas legais feito essa e também dicas de tecnologia e TV. E eu vou ficando nessa, pessoal. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.